Olá, sejam muito bem-vindos, começando um Forma e Beleza. Eu tenho uma convidada muito especial, Luciana Gimenez, aqui no nosso programa de hoje. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Renata? Maravilha, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. E a gente está hoje apresentando para vocês a dieta de emagrecimento Dream Week, que o Shoptime vai vender com exclusividade. Então você que está querendo começar a se preparar para o seu verão de 2010, quer encarar o biquíni, a sunga, com mais tranquilidade, fica ligado no nosso programa de hoje, porque a gente tem dicas super legais que vão te ajudar bastante. Agora, Luciana, a gente te olha linda, magra, alta, toda bonita. A impressão que o pessoal de casa pode ter é assim, essa danada já nasceu assim, né? Já nasceu assim. Como é que funciona isso com você? Em algum momento da sua vida você já teve algum problema com a balança? Ah, Renata, antes de mais nada, muito obrigada. Eu estou com muita felicidade de estar aqui, até porque eu acho que é uma responsabilidade alertar as mulheres que não é assim tão fácil. As pessoas acham realmente que eu acordo e está tudo bem. Não, não é bem assim, viu, gente? Vamos contar a verdade. As modelos falam muito, ah, eu como de tudo. Não é assim. A gente sabe, você também foi modelo. A gente tem que tomar cuidado. Ainda mais que não vai passando dos 20, chega aos 25, né? Tem que tomar aquela... tem que ter atenção. Agora, Lu, vamos achar aí no cardápio o primeiro dia, como é que vai ser o passo a passo. Você vai, então, comprar o seu kit aqui com a gente no Shoptime, já que nós estamos vendendo com exclusividade, você vai começar a sua primeira semana de choque para perder aí uns bons quilinhos. É claro que a quantidade de quilos é muito relativa, como a Luciana lembrou bem. Depende do que você tem para perder, né? Quem for mais gordinho, normalmente perde bastante na primeira semana. É isso aí, é isso que eu ia te dizer. Se você for mais magrinha, não vai perder tanto. Mas quem já é mais gordinho, nossa, as meninas que lá na RedeTV, inclusive, o pessoal seca mesmo. É muito bom. Tá aqui, ó, o cardápio para a fase de choque. De manhã você tem o café com leite que você queira, ou um chá. Aí tem aqui, ó, uma barra de proteína de Dream Week, que é de chocolate, que eu amo. Deliciosa. Não, é proteína, você fica dura, sabe? Essa barra de proteína está valendo. Inclusive, eu experimentei, muito gostosa. É gostosa, sim. Chocolate com marzipan. Também tem fibras que vão ajudar... Tem aí, daqui a pouco eu vou querer comer uma. ...do funcionamento do organismo, do intestino. E depois, depois da barrinha. Aí tem assim, e uma barrinha de cereal, que também é uma delícia. De banana com mel. É, exatamente. Aí é o seguinte, aí você toma... Tem uma coisa que está fazendo o maior sucesso agora, é o green, que é tipo um chazinho verde, que agora é mais ou menos a mesma coisa. Então você toma aqui, ó, três cápsulas do Dream Week Green. É muito legal, porque tem clorela, tem essas coisas que ajudam o metabolismo funcionar, andar mais rápido. Até mesmo a adiurese, né? Para aumentar, você vai mais ao banheiro, não vai reter tanto líquido. Tem o ligoelementos também, que ajudam a pele. Precisa ficar bonitona também. Não adianta que eu falei, não adianta emagrecer e cair tudo. Eu quero convidar você que está em casa para tentar aí, ó, ficar imaginando o sabor. Eu quero que você tenha os produtos mais de perto. Vamos lá, Lu, vamos comer. Está me dando fome, eu estou vendo aqui tanta coisa gostosa, é bom que eu não almocei ainda, a gente pode... Vamos lá, então. Vamos? Vamos lá. Chegou, então, o momento. Vamos experimentar agora primeiro o shake. Ah, é muito bom esse shake, viu, Renata? Vou colocar aqui, olha. Você organiza aí o mixing, para você aprender, porque eu já sei fazer, viu? Não, a gente pode também fazer com uma colher, você pode mexer com uma colher normal. É, ele mexe fácil, viu? O mais chocolatado, mas eu acho que com o mixer fica mais gostoso. Você pode botar umas três, depende de como você goste, mais grosso, umas três já está bom, mas pode botar um pouquinho mais. Três colheres da vovó, assim, bem encorpadas. Isso aí. Preparar o de morango. E sem culpa, o legal é eu sempre... Olha isso aí, poderoso isso aí. Pronto. Já foi. Já foi, é muito fácil, é muito fácil. Isso que é legal, mas você pode fazer na colherzinha também. Olha só que maravilha. Você gosta de morango, eu gosto também. Eu gosto, agora o chocolate é sempre uma unanimidade, né? Não, mas o legal do de morango é que quando você toma o de chocolate, é uau, entendeu? E quando você pode tomar duas vezes por dia, esse é o morango. Pode revezar. Posso. Vai, vai. Não tem para mim, não, é? Hum... E eu também quero. Gente, eu não tinha experimentado ainda. É muito gostoso. Pera licença. Pronto, já roubou o meu, já perdi o meu shake. Não é gostoso? É gostoso, sim. E geladinho, assim, você pode ver o que você falou, eu gosto de botar um gelinho. Parece mais milkshake, né? Gente, muito gostoso, está aprovadíssimo. Vou deixar aqui do lado. Falei para você? E a gente também tem a sopa, né? Ah, a sopa é tudo de bom, gente. A sopa é a sua predileta, né? Não, a sopa é o seguinte, gente, olha a praticidade. Você leva na bolsa e é o seguinte, bota uma aguinha quente, colherzinha, pá. Não passa fome. Sabe o que acontece quando a pessoa faz hora extra no trabalho, aí fica lá morrendo de fome, trabalhando até nove da noite? Pois é, a pizza não dá com nada. Eu imagino comer pizza, já tem que comer uma coisa light de noite, gente. Dali você vai para casa dormir e fora que você já acorda mais leve. Eu vou te falar que eu acho que emagreço overnight, de noite, tomando uma sopinha de manhã. Ah, essa sopinha realmente dá uma... E dilui bem, Luciana. Não, é super fácil, está vendo? Não tem que bater com nada, já está... Deliciosa. Você que já vai fazer assim, nem precisa, viu? Mas tudo bem, já pega, já dá uma mexidinha. Já diluiu bem, olha só, está super bem diluída. Falei para você que tem pedacinho de carne, de frango. Muito gostoso. Não é uma delícia? Agora eu vou te falar uma coisa. O aroma que está aqui no estúdio, pronto, já foi ela. É, é, porque eu não sei, esse aqui vai ser meu almoço, calma, vai. E está com uma aroma, como se fosse aquela sopinha caseira mesmo, que a mãe faz, que a avó faz. Não, eu vou falar a verdade, essa aqui é difícil, é muito boa. Gostoso demais, né? Será que, já que você pegou o meu shake, a gente não pode compartilhar? Vamos dividir. Vamos dividir aqui a sopinha? Não, está muito gostosa. Não, e o legal é que enche, você não passa fome, está quentinha. Está gostosa? Você viu o pedacinho? Muito gostosa. Olha, gente, sabor, nota 10, praticidade também, preço especial do Shoptime, não perca tempo. Liga pra gente agora no 4003 1020, Dream Week, a dieta de emagrecimento que ela, Luciana Gimenez. E você também agora, vai. Agora eu também. Aprovadíssima, adorei o sabor de tudo, do shake, das barrinhas, da sopa, Luciana, que delícia. Falei que você ia gostar? Estou bem alimentada. Não, agora nem precisa mais, aliás, já almoçou. Já estou, já almocei, já fiz o meu lanche. Com saúde. E você que está em casa, exatamente, e você que está em casa, pode ligar pra gente agora no 4003 1020, lembrando que a gente tem o pacote com 7 dias ou a segunda opção com 14 dias, com 2 semanas. Exclusividade daqui do Shoptime.com. Você vai voltar mais vezes, não vai? Com certeza, Renata, eu adorei e eu acho que a gente deu uma dica muito importante, eu queria só agradecer pelo convite e mandar um beijo aí pra galera que está me assistindo e dizer que eu não estaria aqui dizendo que é bom se não fosse realmente. Eu não tenho intenção nenhuma de passar pra você uma coisa que não seja verídica. Então eu conto com a sua disciplina e com a sua força de vontade, você vai arrasar no verão. Yes, bom, muitos beijos. Adorei, viu? Pra você de casa também, um beijo especial. Um beijão. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.